O transporte das madeiras pelo rio Uruguai foi, sem dúvida, um capítulo à parte na história. Toda madeira bruta era exportada para a Argentina. Fazia-se pequenas balsas e a gente tocava dia e noite, né? Mas só podia de ser quando dava uma enchente muito grande, porque tem um salto de 12 metros lá perto de São Borja, que a enchente devia nivelar aquele salto, porque se não entrava lá dentro arrebentava tudo. Então, às vezes, passava um ano, que nem naquela queima das taquaras, ficamos dois anos sem poder descer com a madeira. Tava todo o madeireiro meio quebrado, e queimou 20 colônias, ou seja, 200 arqueiras de pinhal, fechado. Ficou uma camada de cinza dessa altura, assim, no chão. Eu vendia a maioria da madeira para o Chapecó, brandaliza, né? E uma parte eu puxava para a Erechim. Agora, de embaçar madeira, nunca quis, porque o risco era muito grande, né? A gente meio fraco, aí vamos que uma balsa dessa estoura, perde toda a madeira, então... Eu vendia essa madeira para um particular e ele fazia as balsas, entende? Porque uma cadeia é um tonete. Então, passou uma temporada sem dar enchente. E ficou aquela madeira uns quatro anos no rio. Então, apodreceu todos aqueles arames, que era tudo amarrado com arame, né? E deu uma enchente inesperada, digamos assim. Ninguém estava prevenido daquilo lá, né? Estourou espia, que eles amarravam com espia, pôs andando nas árvores, né? Para não escapar. E levantou aquela água, subiu assim. E se foi a madeira por conta. Se é uns prático, tá? E chegou numa altura aí, começou a sair para fora dos barancos, tal e coisa, batendo... Mas demoriam, foi um prejuízo no mundo. E aí, quando deu enchente, foi um desastre, né? Foi madeira por todo lado. Madeira ficou a 40 quilômetros do rio, compreende? Não é? Perto de Três Passos, por lá. E foi juntada toda aquela madeira. E eu ainda recebi um pouco. Foi posta uma comissão para recolher toda a madeira e vender, etc. Mas foi um desastre. Porque a madeira ficou dois anos na água e era atada com cipó. E algumas com arame, fio de arame, compreende? E esse de arame infirurgiu, quer dizer, com a tripidação abriu tudo, né? Era madeira por todos os lados, menos pelo rio mesmo. Nós embaçávamos e nós levávamos para exportação até no Argentina. Inclusive, eu tenho sete viagens, do Goiânia até Samboja do Guaiana e Federação. A amarada é um pacote de duas luzes e meia. Amarada com arame. E depois bota uma lata com uma viga em cima e amara todos os fechos. Daí formava o remorque. Depois, quando dava enchente, chegava no ponto, se preparava e descia. A maioria nós descia a remo. Conforme o remorque era de 600, 812. E tinha remorques grandes com lanchas também, né? É, a lancha era mais rápida, né? Um lugar perigoso, onde descia. Então, com a lancha, assim, puxava mais rápido. E com a muque, não tinha que ir mais calmo. Você preparava mais cedo para poder desviar os lugares para passar. A maioria da vitola que descia a Argentina queria era, principalmente, 3 polegadas ou 4. E 1 polegada e meia. 1 polegada não aceitava. Inclusive, na última viagem que eu fiz, o Prático era meio louco. E ele quis se atracar no sábado de noite. E o rio era meio baixo. E fomos. Nós quebremos tudo, saímos em 3 pedaços de noite. No hotel na Argentina, você levava uns 15 dias. A comida nós fazíamos ali mesmo, no rancho, né? Panela no rancho. Naquela época, aqui não tinha saída madeira. Era só para a Argentina. Você vendia alguma carguinha por aí, de polegadas, assim, picadas. Não tinha saída. Quando nós chegávamos lá na Argentina, aí o pessoal lá mesmo tirava fora. Fora, depois, a gente contava madeira e tudo entregava para a venda de exportação. Em 1946, os moradores começam a receber atendimento odontológico, prestado pelo doutor Orestes Calduro, seguido de Antônio Fávero, Genuíno Balastrelli e Odilo Tomazono. Os equipamentos da época são mostrados por Israel Rossi. Esses equipamentos eram equipamentos já de terceiros, né? Outros dentistas, de que eu comprei os equipamentos. A cadeira era esta. Ela funciona, ela desbloca também, né? Ela abre os braços, assim, né? Só ela não levanta, por exemplo. Ela é fixa. A única coisa que ela move é aqui, por exemplo, o encosto da cabeça do cliente, né? Maior ou menor, como desejado, né? Mas nada mais ela move. Ela está fixa, assim, e aqui é o dentista que deve se dobrar para poder atender o cliente, né? Em 1946, com madeira e terreno doado pela firma Miliorini e Grando, é construída a primeira sede social do clube Itajiba. A primeira construção do clube foi no centro da praça. Então, esse prédio foi construído por conta da nossa empresa, da nossa firma Miliorini e Grando e Companhia Limitada. O clube foi um expoente da região nas suas promoções sociais. A parte social era boa. Clubzinho pequeno. O pessoal frequentava bastante o clube, era só o clube, né? Coroação de Rainha, sempre, todo ano, sempre tinha. Depois que eu vim, depois parou os anos. Teve o coração da Teresinha, teve o coração da Inê e do Reis. Os bailes que davam no clube eram bailes bem mais, como é que eu posso dizer, não desfazendo do que os bailes que fazem hoje. Mas as orquestras que vinham, as músicas que vinham, eram sempre de primeira qualidade. Sempre. E dava bailes assim, o baile da primavera, o baile da chita, o baile da pelúcia, o baile de tudo. Tudo tinha um motivo. E eram sempre bailes que não tinham mais espaço. Eram vendidos todas as mesas. Lotava sempre. Teve bailes, assim, sensacionais, de muitos sucessos. Se trazia, naquela época, orquestras de fora, né? Naquele tempo, não se chamava de conjunto, se chamava de orquestra mesmo. Tinha uma, principalmente, de Concórdia, uma excelente orquestra com violinos. Se vivia uma vida social muito intensa, esportiva também muito intensa, até porque não existia televisão, não existia nada. E se dispunha de muito mais tempo para se dedicar à comunidade. No domingo à tarde, a gente não tinha programa. Nós começávamos a andar ali na rua, lá e pra cá, dar uma passadinha. E, de repente, a gente dizia assim, mas que tal nós programar, vamos fazer o matinê? Daí, mais duas, três pegavam e iam arrumar um gaiteiro. Porque, na época, era só gaita, né? Iam arrumar o gaiteiro. E lá, ia uma turma buscar o Sr. João Guellen. Ele veio para ser ecônico do Clube Recreativo Itajiba. Era gaiteiro, tocava acordeira, tocava a gaitinha dele sempre, de tradição. Desde que criou toda a sua família, tocando a sua gaita, e veio para cá e continuou. Até que, mais tarde, nós montamos um conjunto, que tocava eu, Valdemar Guellen, o João José Guellen. Tocava João Leão, Oresti Teló. E, depois, passou a ser o nosso baterista, o Edgar Giordano, que foi prefeito da cidade. Então, fizemos com toda. Era muito aceito, o pai também tocava muito bem a gaitinha a ponto dele. Em todos os lugares que eu li, era convidado, pediam que ele tocasse, porque eu tocava muito, muito bem. 1948. Ventura Migliorini adquire o primeiro automóvel a circular em Faxinal. E constrói a primeira casa de alvenaria, localizada na rua Santa Catarina. E o interessante desta casa, que ela não tem nenhuma viga de concreto, e os tijolos são assentados em barro. E somente o revestimento dela, o reboco dela, é em argamassa, em cimento e areia. Uma curiosidade da época, né, era o abastecimento da água. Logicamente que aqui, em Faxinal, ele era feito todo por poços, mas não existia energia, e muito menos um sistema que acionasse, né, e produzisse, empurrasse essa água para a caixa d'água. Então, eram construídas cisternas, né, pegando água da chuva, né, e essas cisternas eram utilizadas, essa água que era acumulada nas cisternas, era para o tanque para lavagem de roupa, lavagem de calçadas, e outras coisas mais, assim, na parte externa da residência. Esta parte aqui da frente também é uma cisterna muito grande, né, que acumulava água nas épocas de bastante chuva, e que também era utilizada principalmente na lavagem de roupa. Ela permanece aqui, porém, hoje, sem água já, né. Já havia transporte coletivo. Entretanto, a primeira empresa de Faxinal pertenceu a Elidio Trisoto. Agosto de 48, nós já começamos a trabalhar com ônibus para a Concorda. Primeiro, comprimos tal de caminhão, e comprimos uma carroceria de segunda mão, e botemos em cima do caminhão. Como não tinha estrada nem precipiada ainda, então esse nosso caminhão ficou trabalhando três meses, substituindo um ônibus de rocaçal encantado. Mas quando chegou aqui, de volta ao caminhão, tinha sido liberado lá com carroceria de ônibus, a estrada não tinha sido precipiada. Aí abrimos aquele trecho da serra do Irani, que tem de cima da serra, até no rio Irani, que é três quilômetros de serra, só passava gente de a cavalo, nem carroça não passava, viu. Nós abrimos uma estrada que desce para passar. O rio Irani não dava passo, não tinha barca, não tinha nada. Então, quando comecemos, nós passamos o ônibus para cima um pouco de onde tem a ponte, a val, o rio estava baixo, nós atravessemos o ônibus, aí passemos com o ônibus. Nós era mesmo uma caminhoneta ali em Faxinal dos Guedes. Então, nós, do rio Irani para lá, nós tínhamos o F5 com carroceria de ônibus, fazia ônibus da Concórdia, né. E do rio para cá, nós tínhamos botado essa caminhoneta, duas caícos, duas canões de cedro. Em cima dessas duas canões de cedro, nós levemos uma dúzia de tábuas daqui, atorremos elas no meio e fizemos uma barquinha. Você fazia a travessia do rio com essa barquinha. Você podia carregar 7, 8, 10 passageiros em cima da barquinha, as bagagens deles, tudo, sempre problema nenhum. Passava do lado de cá, carregava na caminhoneta e ia embora. Até 68, eu trabalhei 20 anos. A rodoviária funcionava no bar do Lelo, localizado na Avenida São João, onde hoje está instalado o bar do Sr. Arlindo Ampolini, que também funcionou como rodoviária. Ele sempre foi comerciante, ele teve a rodoviária, teve uma outra antes que... Eu me lembro do sobrenome do proprietário, Mafessone. E ela era mais lá no final da avenida, né. Em 27 de abril de 1949, o decreto número 474 cria a escola reunidas Professor Salustiano Cabreira. O prédio foi construído na rua Santa Catarina e ficou sob a direção da irmã catequista Ana de Maté. Foi então construído o primeiro colégio estadual de Faxinal dos Guedes e que se situava onde hoje está instalado o posto Faxinal e a serialista Faxinal. Essa foto, feita em 1949, é na terceira escola que funcionou de Faxinal dos Guedes, no posto da parte superior de Faxinal dos Guedes. Em 1950, o Hotel Teló é adquirido por Ricardo Fontana e passa a ser denominado Hotel Glória. Vim solteiro, vim para... Eu e um rapaz motorista que veio comigo, paramos aí no hotel. Era do Fontana, aqui é onde tem o supermercado melhoria e ali era o hotel que nós parávamos, né. Na vila, entre outros estabelecimentos, a Ferraria do Grasse. A oficina mecânica e bomba de gasolina de Eugênio Lázari. Em 1951, em 24 de junho, a igreja de Faxinal é elevada à paróquia, sendo o primeiro vigário o padre Clemente Clapman. E em 1952, conforme desenho do padre Clemente, a igreja é ampliada. Estéfano Facchineto, padre Clemente, Antônio Grigol e Arlindo Antônio Ampolini tiveram participação na construção e ampliação da igreja. O padre Clemente foi um padre atuante. Ele era macineiro. Ele mesmo construiu os bancos da igreja, aqui na fábrica do Ampolini. Eu ajudei também a construir, né. Mas fiz as aberturas, né. Eu trabalhava na marxinaria. Nesta época, algumas residências já contavam com energia. A luz daquele tempo era gerada pelas locomóveis das serrarias, desde que escurecia até 10 horas da noite. Em 1952, na vila, é instalada a primeira agência do Correio. Fui a primeira e a única responsável pelo Correio Etelec. Eu tinha meu padrasto, o coronel Fidêncio de Mello. Ele tinha muita amizade com o pessoal de Florianópolis, Joaçaba. E ele me indicou como agente postal, que é que o Facinal precisava. E eu fui nomeada. Fazia todo o serviço que uma agência hoje faz. Me aposentei com 26 anos de serviço. Em 30 de dezembro de 1953, pela lei número 133, barra 53, Xancherê consegue a emancipação político-administrativa de Chapecó, ficando fascinal como distrito de Xancherê. Conforme documento que visava recensear o novo município, a população de Faxinal era de 4.568 pessoas, assim distribuídas. Área rural, 3.980 pessoas. Área suburbana, 95. E a área urbana, 493 pessoas. As serrarias funcionavam com dois sistemas de serras. A Centro e Tissote, que também poderia ser dotada de Serra Peri. Tissot era... não tinha fita, era tissot, né? Era um quadro feito de... tinha um cano de ferro no meio, com uma canga em cima, né? E de um lado tinha a serra, aquela serra larga, assim. Embaixo tinha um volante com canhoto, assim, um volante tudo de ferro. E ela fazia subir e descer aquela serra, assim. Ela trabalhava mais ou menos com a rotação de 220, 230 rotações por minuto. Cortava só na descida ou na... Só na descida. Só na descida, era um dentão comprido, né? Bem, veja bem, essa era uma máquina que auxiliava a serragem das madeiras. A serraria Tissot tirava um pranchão, essa se chamava, eles chamavam de petiça ou peri. Era uma serra peri. Ela tinha várias serras aqui que eram colocadas. Aqui hoje nós temos apenas a caixa dela, mas eram várias serras colocadas aqui, serras fininhas, que corriam de cima a baixo. E aqui, então, nós tínhamos uns rolos onde corria o pranchão. Ele corria aqui e faziam diversas, diversos cortes, diversos fios. Digamos, uma prancha de 4 polegadas aqui, ela podia ser desdobrada em 4 tábuas, numa vez só. Então, isso complementava a produção de uma serra Tissot e aumentava muito a produção com isso aqui. Os irmãos I.O.P. instalam-se em Barra Grande, aproveitando uma queda do rio Chapecozinho, constroem uma usina e instalam uma serraria a centro. Em que ano que o senhor veio para Barra Grande? Foi em 1953. Foi comprado um pinhal e botamos a serraria. E a serraria era centro, era só com uma serra. E ali a gente cerava a tábua e depois, para destopar, precisava cerar o ceroto. Em 1950 e 1953, Antonioli e Facchinello desfazem sociedade e Facchinello traz a loja para a Avenida São João. Padre Clemente retira-se de Faxinal, ficando dois anos à igreja subordinada à paróquia de Vargião. Em 1955, chega a Faxinal o padre Afonso Griebler, que foi vigário durante 46 anos. Então, eu vim para cá, em 1953, de São Miguel do Oeste para Vargião. E aqui não tinha padre, porque ele tinha saído para Paraná. Então, o bispo de Palmas considerou esta paróquia aqui como um simples capelo. E então, eu vim para Vargião, e lá tinha outro padre, Luiz Reinen. Ele era paróquio, um vigário de lá. E eu era auxiliar com a atitude, como diziam naquele tempo. Em 1955, então, por insistência do povo aqui, ficou um padre aqui, nomeado para ser vigário. Então, o bispo de Palmas nomeou a mim, e para Vargião, o padre de Livaldo, Livaldo, naquele tempo, a antiga igreja estava no mesmo lugar que é agora. Para ter o padroeiro da igreja, queriam pegar um dos dois, ou Santo Alexandre, ou São João Batista. Então, foram procurar em Caxias. Não acharam Santo Alexandre, né? Então, pensando, fica São João Batista. Aí fica, para desistirar um faquineiro, né? O seu transporte era a cavalo? Sim. Eu tinha capelas do outro lado do rio. Sim. Que agora é o município de Apelado de Luz, né? Tinha oito capelas lá. Na região, quantas capelas tinha? Aqui era... O tempo, muito tempo, eram dezessete, ao todo. Ao todo. Eu fiquei vigário por vinte e seis anos. Fui para o nomeado capelão do hospital, São Cristóvão, aqui em Varginal. Faz quase quatro anos. Onde o senhor reside também. O padre Afonso é uma pessoa muito importante aqui dentro do hospital. Por sinal, eu acho, assim, indispensável a presença dele, justamente nos casos que, às vezes, tem uns pacientes que precisam desse conforto espiritual. E o padre Afonso, então, é a pessoa que sabe levar para esses pacientes todo o conforto para esse lado espiritual. Em 1955, a loja Renner, um dos estabelecimentos comerciais tradicionais no município, inicia suas atividades. Na época, era a roupa só medida. Eu tirava a medida, dizia a medida e mandava a Porto Alegre e vinha o traje pronto, né? Era só confecção, calçado. Não tinha outra ainda atividade dentro da firma, né? E depois, logo após, uns anos depois, começamos a trabalhar também com rádio, máquina de costura, arma, munição. Então, entremos também na linha de imóveis, eletrodomésticos, material de construção. Já foi lá para o ano 70, 72, 73, que iniciamos essa parte também de mercadoria na loja. Entre 1956 e 1957, o Cine Royal começa suas atividades. Na época, em torno de 56, 57, começou o Alfeu Tortato, era o coletor estadual, né? E ele começou a passar filmes no clube recreativo Itajiba, que era no centro da praça, hoje, Ventura Melhorina, né? E passava todos os fins de semana filmes. Depois, o Alfeu Tortato construiu o prédio, que era o nome de Cine Royal, né? E, por sinal, o prédio, especificamente, é para cinema, né? Com poltronas, com uma tela panorâmica. Tudo que vinha, na época, era de melhor, estava nesse cinema. E, em seguida, daí, o falecido pai comprou o cinema, e eu continuei, por mais de 10 anos, passando filme. Era um cinema muito bom, e os filmes também que passavam eram filmes bons. E tinha sempre no sábado e no domingo. Em 21 de julho de 1958, através da Lei Estadual nº 348, a emancipação político-administrativa torna-se realidade. O meu pai era vereador, fez a campanha como vereador, se elegeu ele e Severino Zavascki, como representante do distrito fascinado dos Guedes, quando foi, após a criação do município de Sanxeré. Como vereador, ele e Severino Zavascki, e mais o presidente da UDN, que era Alexandre Antonioli, começaram a tratar da criação do município de fascinado dos Guedes. Depois de um certo tempo, então, após toda a luta dele, do vereador, do meu pai e do Zavascki, com o apoio do presidente do diretório distrital, naquele tempo, o Alexandre Antonioli, que era do partido do governador, Irineu Bornauzer, entraram em contato com o governador, e o governador concordou em criar o município. Foi feito uma espécie de união, UDN e PSD, para criar. E conseguiram a criação do município. No dia 26 de julho de 1958, acontece a instalação do município, e assume como prefeito nomeado e provisório Alexandre Antonioli. O Alexandre Antonioli assumiu a administração, e no dia 26 de julho de 1958, praticamente sem nada, nomeou o escrivão Palestino Michelac como seu secretário. O escrivão, então, prestava serviço, além do cartório, ele prestava serviço como secretário municipal. Era o único funcionário que existia na prefeitura da época. Em 31 de janeiro de 1959, assume o primeiro prefeito eleito de Faxinal dos Guedes, o senhor Antônio Domingos Migliorini, cuja gestão vai até 1964. Eu entrei na política pelo fato de ter sempre prestado um bom serviço a todas as iniciativas de desenvolvimento de Faxinal dos Guedes. Na primeira eleição, eu venci com 75% dos votos. No primeiro ano, sabe que as leis municipais, existia um imposto sobre a taxa rodoviária, por exemplo, que era um imposto que havia necessidade, porque não tinha outro recurso, havia necessidade, então, de cobrar esse tributo. De retorno, a gente não esperava nada. Os retornos federais levavam muitas vezes um ano, um ano e meio para vir. O primeiro secretário da prefeitura foi Ivo Luiz Menta, que auxiliou na implantação administrativa do município. Aceitei o convite do prefeito e, em fevereiro, quando ele assumiu, eu fui fazer um estágio em Concorde, na prefeitura, onde aprendemos a dar os primeiros passos do recém-criado município de Faxinal dos Guedes. Permaneci em Concorde por algumas semanas e, quando do meu retorno, o prefeito Antônio Domingos Migliorini encaminhou à Câmara de Vereadores os primeiros projetos de leis que continham a criação de impostos e taxas. Em 1959, conforme registro nos livros de impostos e licença, havia na cidade dois hotéis, quatro barbacoás, dezenove botequins, dois açougues, dezessete serrarias, três moinhos, uma churrascaria, um celeiro, uma carpintaria, uma loja de armarinho, dois bares, sete lojas de comércio em geral, três olarias, duas oficinas mecânicas, três estabelecimentos de venda de produtos alimentícios, duas ferrarias, duas sapatarias, uma bomba de gasolina, uma farmácia, uma laminadora, um estabelecimento de concertos em geral, uma fábrica de artefatos de madeira e dois dentistas e ainda o Cine Royal. Em 12 de fevereiro de 1959, o projeto lei número 19, cria o primeiro jardim de infância, que estava localizado na rua Santa Catarina. Em 16 de fevereiro de 1959, Vargião, que até então tinha ficado como distrito de Faxinal, consegue sua emancipação político-administrativa. Em 30 de setembro de 59, a serraria de Miliorini e Grando é destruída por um incêndio. Em 13 de maio de 1960, faleceu Alexandre Antonioli. Março de 1960, a Prefeitura e a Companhia Estadual de Energia instalam um conjunto diesel para fornecimento de energia elétrica. O motor foi instalado na Avenida Darcy Sarmanho Vargas e possibilitou a uma parte da população o uso de energia. Com o apoio dos vereadores da UDN, então nós conseguimos do governador um conjunto gerador de energia elétrica. O operador desse conjunto era o mecânico da Nisanela. E passamos então a fazer instalações das redes, começamos a fornecer luz até às 10 horas da noite, muitas vezes até às 11 horas da noite. Não dá porque era movida a óleo diesel esse conjunto e o consumo muito grande não permitia, não daria para fornecer por mais tempo, porque os associados, os que pagavam a luz, eram em poucos e não cobria a despesa que dava. O problema de energia persistiu até a instalação da usina Celso Ramos, construída com a participação acionária da Sadia, dos municípios interessados e de pessoas da comunidade. Iniciada em 1961, foi inaugurada em 18 de janeiro de 64 com a presença do governador Celso Ramos. O senador Atílio Fontana, quando deputado, ele constantemente nos visitava. Sempre me deu, como prefeito, me deu um grande apoio. Numa visita que ele nos fez, estava eu e o meu pai recepcionando ele na prefeitura. Tocamos no assunto da Sadia, que na época estava consumindo 120 metros cúbicos de lenha para movimentar a usina elétrica lá de Concórdia, que fornecia luz para a cidade e movimentava a indústria da Sadia. O meu pai diz, olha, deputado, nós teremos aqui em Faxinal, no Rio Chapecozinho, um salto, que poderia ser instalar uma usina para resolver o problema nosso de Faxinal e de Concórdia. Dizem, olha, boa ideia. Você vai até o salto, me faz um apanhado fotográfico lá do salto. Após, você me envia lá para o Rio de Janeiro, que eu entro em contato com o presidente Juscelino e consigo lá uns 10 milhões. E nós, a prefeitura de Concórdia, a Sadia e a prefeitura de Faxinal dos Guedes, então, e com a ajuda de acionistas, nós vamos resolver esse problema de construir essa usina. Na semana seguinte, já veio uma equipe da Sadia, uma turma de operários, e começaram a fazer a limpeza e preparar para depois erguer a barragem. Era tudo fácil para conseguir, para levantar a barragem, para preparar as pedras, para levantar os muros. Bem, esse trabalho que vocês estão vendo aqui, que foi realizado aqui, o começo foi justamente extraindo as pedras. Extraindo as pedras, primeiramente. Nós começamos ali, naquele mapa que vocês estão vendo, e quando terminou a pedreira ali, nós passamos lá naquele outro lado, na segunda pedreira, que lá ainda deve ter pedra extraída. E depois começamos de lá para cá, ó. O serviço veio assim. Aqui é a tomada adutora da água. Quando nós erguemos esse pedaço até uma certa altura, essa comporta aqui já ficou pronta, essa tomada de água aqui já ficou pronta. Durante esse tempo que nós estávamos fazendo isso, os técnicos e os mecânicos estavam montando as máquinas lá embaixo. Essa parte aqui, as pedras de baixo, eram 12 metros de largura por 9 de altura tem a barragem. Um ano e dois, três meses, já estava a primeira, o primeiro conjunto funcionando, colocaram funcionando. Mas foi um trabalho, um trabalho contínuo, constante. Eu duvido outra obra que foi tão rapidamente construída como esta. Aproveitando a energia da usina dos irmãos IOP, iniciam-se as instalações da Madeireira Barra Grande, uma empresa que continua destacando-se na economia do município. Por volta de 1961, um dos pioneiros aqui da nossa região de Barra Grande, neste município, o senhor Belmírio IOP, nos procurou no estado do Rio Grande do Sul, principalmente a família Faita, para que instalássemos aqui, em Faxinal dos Guedes, uma empresa onde eles propunham a venda de uma floresta onde havia bastante cedro, que era a nossa matéria-prima principal. nós verificando o potencial da região, nós instalamos na vila de Barra Grande em 1962. Nós fundamos essa empresa principalmente para explorar a matéria-prima do cedro. Nós instalamos uma fábrica, pequena fábrica de esquadrias, com 15 operários apenas, e mais uma pequena serraria, do modelo Tissot. no início da década de 70, 80, nós já instalávamos aqui, em Faxinal dos Guedes, na BR-282, a nossa primeira filial. Instalávamos também em Abelardo Luz, uma outra filial, e começamos então a deslanchar um pouco da produção, já produzindo então aqui a porta lisa compensada, e também mais tarde o compensado para a produção moveleira. A nossa empresa se desenvolveu dessa época, deslanchou, criamos diversas filiais, nós instalamos no Mato Grosso a produção de matéria-prima que é trazida até hoje para nós industrializarmos aqui em Faxinal dos Guedes, e hoje nós não só produzimos para 16 países da federação, onde nós vendemos compensados, portas, janelas, assoalhos e outros artefatos de madeira, como nós exportamos para diversos países. Hoje nós temos como principal comprador no exterior a Inglaterra, a Irlanda, o Porto Rico, mas nós já exportamos para o Oriente Médio, exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a Argentina, Paraguai, e nós hoje consolidamos o nosso produto, tanto no mercado nacional quanto no mercado externo. Em 17 de agosto de 1962, decreto SE 1909 transforma a escola reunidas professor Salustiano Cabreira em grupo escolar. Eu reivindiquei isso ao governo do Estado, reivindiquei para transformar em grupo escolar. Eu fui e fui atendido. Em 1963, a usina dos irmãos IOP é adquirida por Avelino Braganholo, que instala a Brasa, uma indústria de papelão, papel, madeira bruta e beneficiada. Eu procurava um salto d'água, uma queda d'água com potencial de 2 a 3 mil KVA. Quando então eu fui informado por Hermes Fronza que na Barra Grande havia um salto do qual eu necessitava. E acabamos então negociando. Eu comprei dele e quando então começamos a fazer os estudos no ramo de pasta mecânica e papelão, Antônio Melorini era o prefeito da época, quando nós chegamos aqui. Levou-se dois anos para concluir a primeira etapa. Achamos então iríamos gastar um tempo bem maior, mas tendo em vista uma seca que ocorreu na época, os trabalhos foram adiantados e portanto em dois anos acabou ficando pronta a primeira etapa que era prevista. Damos início à produção. A primeira produção foi na hora de 3 toneladas por 24 horas. e a produção o sistema de secagem era através de secadores ao ar livre. Dentro de pouco tempo o produto começou a ter saída ou seja melhor sendo vendido para os centros consumidores especialmente São Paulo, Porto Alegre e até o Nordeste. A finalidade da indústria de Barra Grande era como é indústria de papel porquanto a região é propícia enfim foi escolhido o local e o potencial energético para que fosse elevada a produção o mais rápido possível. Como então a necessidade de produzir papelão papel era importante ou melhor dizendo o nosso meio de poder sobreviver e até crescer no ramo achamos por bem de dar mais um passo instalando então uma máquina contínua começou a produzir ou seja somente aquela unidade na ordem de 10 a 12 toneladas dia por volta de 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 1992 93 máquina esta que ela fabrica papéis de diversos tipos principalmente o tipo miolo para fabricação de caixas onduladas que hoje o mercado tem grande demanda somando tudo já passamos a produzir na ordem de 50 toneladas dia chegando então ao desejado que depois de 30 e poucos anos alcançamos a meta a qual eu me sinto realizado em 1964 girardo antônio escanagata é eleito o segundo prefeito eu fui eleito pela exudm e eu percebi mas com a descendente do ala do PSD que me apoiou foi ali que eu pude me eleger a dificuldade maior que encontrei na prefeitura foi falta de verba e sem maquinário porque tinha um trator chave invasão motor fundido uma patrola também velha também encostada e uma picape Willis que é 64 mas fundiram o motor então eu fiquei de a pé em 25 de dezembro de 1964 é fundada a sociedade hospitalar beneficente São Cristóvão cujos estatutos traziam como meta a construção de um hospital de caráter beneficente notei que a necessidade da comunidade desse pessoal abandonado que tinha muita dificuldade em se locomover as estradas muito ruim e até que fosse buscar e que chegasse em Xancherê talvez não chegava a tempo então dali surgiu a ideia de construir um hospital aqui a benefício do povo foi recebido ajuda do povo da prefeitura do estado todo mundo aceitou a ideia e quando esgotou a verba eu não queria deixar parar o hospital para não terminar não parar por aí aí foi conservado um só pedreiro tempo dentro do hospital trabalhando lá dentro do hospital então a gente fazia pegava material em Xancherê a prestação assim tudo a crédito e esperando a verba mas essa verba não vinha não vinha e quando foi no fim aí nós resolvemos de fazer fazer uma festa na igreja a benefício do hospital e graças a Deus todo mundo colaborou fiz campanha todo mundo ajudou fizemos a festa que deu para entrar o dinheiro para pagar a despesa do hospital a construção do hospital levou aproximadamente 10 anos foi inaugurado em 1977 fui secretário por muitos anos e que quando da sua inauguração e do seu funcionamento o começo era meio tumultuado porque havia mudança de médicos seguidamente e me lembro que havia uma centena de sócios do hospital sem terem contribuído e quando se realizavam as assembleias para escolha da diretoria ou prestação de conta virava num tumulto geral mas deu para levar a bom termo no decorrer dos anos a sociedade foi se firmando e hoje nós vemos com alegria um hospital atuando de forma ordeira atendendo a todos os munícipes com uma equipe de médicos competentíssimos com a diretora conhecedora profunda do mecanismo da saúde com enfermeiras também voluntariosas o Faxinal dos Guedes está de parabéns com a saúde 1964 marca o ano de início das atividades da Selesc a rede da usina de Faxinal passa a pertencer a Selesc em 1965 o decreto 2977 cria o ginásio normal deputado Egídio Lunardi as principais ruas e avenidas recebem iluminação de mercúrio aqui nós estamos vendo o registro para a posteridade quando em Faxinal dos Guedes foi implantada a iluminação pública vendo-se o exato momento em que o prefeito Girardi Scanagata acionava a chave ligando toda iluminação pública da avenida e Faxinal dos Guedes o departamento de esportes do Itajiba passa a contar com um novo estádio A construção do atual estádio esteve sempre sob a minha administração e mesmo depois que a construção do estádio era presidente depois fui diretor de patrimônio afinal se teve assim uma vida muito intensa dentro do clube e juntamente com outras pessoas dali como o senhor Benvenuto Casagrande o senhor Norino Costelli o senhor Valdomiro Jordani Antônio Milhorini Honório Milhorini Ledonio Elonir Milhorini aliás Nairo Jordani Edegar Jordani e outras pessoas como Tranquilo Bombassaro o então ex-atório estadual Orvelino Zotti tratamos de departamentalizar o clube recreativo Itajiba dividido em departamento social e departamento esportivo e nós ficamos participando da diretoria do departamento esportivo e aí desenvolvemos uma série de atividades para o desenvolvimento do esporte do futebol especificamente de Faxinal dos Guedes dentro dessa série de medidas que nos propunhamos lá quando chegamos a Faxinal dos Guedes a primeira dela foi então instituir o departamento esportivo eleita a sua primeira diretoria tratou-se de instituir uma bandeira organizar o time estabelecer um novo fardamento mas preservando as cores oficiais do clube construir um estádio vemos aqui flagrantes da construção do estádio do clube recreativo Itajiba aparecendo o pavilhão sendo estruturado o campo também sendo todo ele trabalhado com as máquinas antes nós vemos o estádio totalmente concluído e exatamente no dia da sua inauguração com a inauguração das camisas da bandeira do hino o jogo inclusive com transmissão da rádio do hino do hino do hino Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.